Seve, seve galerinha! Bom, ontem quando acabou o jogo, né? Palmeiras e Corinthians, eu subi o vídeo, mas não sei porquê, ficou sem áudio, ficou um negócio estranho e aí eu ia precisar gravar de novo tava meio meio puto, fui comemorar o dia dos namorados enfim então o vídeo tá subindo hoje, no domingo, né? mas foi até bom pra poder assistir a coletiva do Abel, pra poder ouvir quais foram as justificativas pra algumas coisas e vamos lá, vamos falar desse jogo aí, né? Começar dizendo que o Palmeiras, ele decepcionou muito a expectativa que a gente tinha nessa semana, né? Porque o que o torcedor esperava passar pelo CRB seguir na Copa do Brasil que vamos combinar foi um baita de um vexame e depois em casa poder vencer esse time do Corinthians aí que desculpa, cara é fraco, tá sem confiança imagino que alguns corinthianos vão vir aqui assistir esse vídeo e acho que vocês podem dizer melhor eu tô falando sem clubismo nenhum que o Corinthians não tem um time bom e que o trabalho do Silvinho ele começou já bem questionado, né? eu não sei se ele vai conseguir arrumar a casa mas acho que você pode concordar comigo de que o Corinthians não inspira muita confiança do seu torcedor, né? Mas enfim eu considero esse mais um tropeço do Palmeiras, né? Era a oportunidade de vencer um rival de continuar somando pontos no Campeonato Brasileiro até porque a gente vai ter uma sequência teoricamente fácil, né? dava pra dar uma desgarrada aí mas a gente não não venceu e pior que não vencer a gente praticamente não jogou, né? se você for pegar os os tempos do Palmeiras pega uma parte do primeiro tempo pega outra parte do segundo tempo não jogou praticamente um tempo inteiro se a gente somar esses esses períodos a gente começou com uma escalação um pouco mais leve, né? sem tanta opção de volantes foi só o Felipe Melo os outros dois eram meias o Veiga e o Scarpa da forma como o Abel já vinha utilizando e cara três minutos de jogo o Veiga faz aquele golaço do jeito que o Palmeiras gosta de jogar uma transição muito rápida, né? o Rony carregando a bola sobra pro Wesley que ajeita pro Veiga bater de primeiro um golaço e a gente esperando ali, né? pô, beleza o time começou muito bem já marcou o Corinthians vai precisar sair do jogo e vai dar o contra-ataque pra gente o Palmeiras vai ter a possibilidade aí de ampliar a placar e quem sabe, né? pintar uma goleada aí pra deixar a gente mais animado de novo mas o time ele simplesmente parou ele se fechou lá atrás não acertou mais nenhum contra-ataque não imprimiu velocidade viu o Corinthians começar a gostar do jogo aos poucos tendo mais volume aos poucos o tal lá do mosquito aparecendo mais pro jogo o Corinthians chegando e o Palmeiras nada, sabe? não reagia não contra-atacava não mantinha a posse de bola não apresentou basicamente nada foi ter um outro ataque bom no fim do primeiro tempo com o Scarpa batendo uma bola na trave, né? e, cara, foi basicamente isso depois voltou pro segundo tempo mesma coisa o Corinthians gostando do jogo o Jailson ah, esqueci de falar da defesa que o Jailson fez, né? no primeiro tempo lá do Vital depois ele fez uma outra defesaça na falta do Fábio Santos o Jailson ali segurando e, cara, você não precisa entender de futebol não precisa ser um gênio pra saber que ia dar merda, né? o seu rival crescendo e você não faz nada dentro da sua casa você não se impõe no jogo tava mais do que na cara que esse empate ia acontecer e ia acontecer de um jeito que, pelo amor de Deus toma gol do Gabriel, cara primeiro gol aí do Gabriel desde que ele saiu do Palmeiras um jogador que a gente até gostava aqui, né? e acho que por isso que ficou esse ranço porque depois que não aconteceu a renovação ele foi pro Corinthians e aí ele ele falou uma série de de groselha, né? então você toma um empate quando você abdica de jogar e bem desse cara é pra deixar a gente muito puto, né? muito puto e aí o que o que me deixou mais irritado foi que o Palmeiras precisou tomar o gol pra sair pro jogo de novo aí o Abel já mexeu logo de cara colocou o o William e o e o Breno o Breno ainda muito fora de ritmo e e eu não sei se eu teria tirado o Wesley, né? talvez eu tivesse tirado o Rony que que jogando de ponta é é sofrível daí ele colocou o Rony como referência no ataque o bigode aberto e o e o Breno na ponta, né? a gente até teve oportunidade teve uma teve um cabeceio do Breno ali que eu acho que o Fábio Santos acabou atrapalhando ele quero pensar assim, né? porque dentro da pequena área praticamente dentro da coisa que eu concluí pro gol teve o gol impedido do bigode ah, teve teve o lance do Luiz Adriano lá também que ele que ele chutou pra fora e cara assim, né? se você pegar o que o que o Abel falou ah, tivemos oportunidade de fazer gol ah, tivemos um gol impedido por milímetro tá, tudo bem mas tava impedido, cara a gente até chegou ao gol de o segundo gol mas tava impedido então não tem que colocar isso numa lista de ah motivos positivos pra comemorarmos na partida e o Abel fala que fomos melhores que o resultado foi injusto eu não sei se eu concordo com isso não, cara com essa análise dele eu não sei se eu concordo porque a gente não eu não sei se foi melhor que o Corinthians não a gente sai vencendo o jogo para de jogar o Corinthians melhor a gente não reage depois cria uma ou outra chance depois de sofrer o empate então o Palmeiras basicamente pra mim aconteceu dessa forma fez o gol parou de jogar tomou o gol quis jogar não teve tempo de empatar não teve força pra empatar e a gente tropeçou não venceu aí o Corinthians e segue sem convencer também sem exibições que nos convençam cara uma coisa que eu posso dizer também é que na verdade não é dizer na verdade é lembrar eu sei que o Abel tem aí os seus erros quando ele erra a gente critica e tudo mais mas eu continuo achando que ele não tem grande parcela de culpa nesse momento estranho que a gente está vivendo ele foi o treinador que disse na coletiva do tetracampeonato que a gente seria um time estudado que a gente seria um time visado que a gente precisaria de situações novas e contratações pra renovar o elenco e renovar o trabalho então quando ele chega no Palmeiras pegando um trabalho ruim do Luxemburgo ele consegue ter um efeito surpresa ele muda o jeito do Palmeiras jogar mas esse jeito hoje todo mundo já conhece todo mundo sabe que o Palmeiras gosta do contra-ataque todo mundo sabe as dificuldades que a gente tem todo mundo sabe como funciona o nosso sistema o Abel até tentou mudar lá pro 3-5-2 enfim deu certo em alguns pontos não deu certo em outros mas o fato é esse que esse time já não tem mais nenhuma surpresa e quando não joga a molecada quando não tem a base a gente vê que o elenco sofre muito você pegar nossos laterais por exemplo mais uma partida ridícula do Mike mais uma partida morna do Vitor Luiz o Vitor Luiz ele ainda consegue acertar um cruzamento ou outro agora o Mike cara é um lateral fraquíssimo e aí o Abel trocou depois colocou o Marcos Rocha que também é outro lateral que não agrega em nada então se você pega o nosso elenco ele tem poucas situações tem poucas você perdeu a surpresa do seu jeito de jogar hoje o Palmeiras já é um time manjado e aí você não tem peça ali para extrair um negócio diferente o Abel não vai ter reforço pediu aí para caramba e já está convencido de que não vai ter ninguém até o Davidson entrou hoje voltou para o elenco e esses são nossos reforços são voltas de jogadores que já eram nossos ele vai precisar quebrar a cabeça para buscar um novo jeito de jogar uma nova surpresa algo que mude a realidade desse time do Palmeiras porque continuando desse jeito aí libertadores eu olho com um olhar mais pessimista e campeonato brasileiro não sei também vai depender muito de como de como o Palmeiras vai reagir principalmente a essa sequência de jogos fáceis e como que nossos rivais diretos na briga pelo título vão performar também mas não dá para dizer que essa semana desanimou demais o Palmeiras tinha enfrentado o Corinthians duas vezes nesse 12 de junho a primeira em 93 saímos da fila goleando os caras ganhamos o campeonato paulista em 2016 ganhamos de novo com o gol do Clayton Xavier naquela arrancada rumo ao título do do Ené né e aí pela terceira vez pegamos os caras de novo como mandante de novo precisando dar uma resposta e o time foi xoxo numa data que pra gente significa tanta coisa mas é isso acho que esse é reflexo desse time do Palmeiras atual time xoxo né que perdeu o ajuste que perdeu aquele sei lá aquele brilho não sei não sei como definir mas é isso rapaziada quero saber a opinião de vocês aí deixa aqui nos comentários e mais tarde vai sair o vídeo do react também um react especial de dia dos namorados novidade aí beleza tamo junto valeu abraço tchau 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 tchau